No fim de semana, a tomar lugar é a cerimônia de instalação de Scouting Aruba sua Diretiva Novo. Na ocasião aqui, a fulla organização de Scouting Aruba está presente, mais ou menos 300 pessoas. Presente também, está o Primeiro-Ministro de Aruba, Evelyn Weaver Cruz, que compartilha algumas palavras para o dia especial aqui. É um dia importante para cada viagem com a Comissão de Scouting Aruba instalar seu Presidente, o Hasei Novo, para invitar esse Presidente para fazer isso aqui. Então, isso mostra a importância que o Scouting tem na nossa comunidade. Claro, o ato cerimonial, formal, de maneira que a Eve mostra isso, é trabalho com o Scouting que está aqui na Aruba, que tem um valor grande. Cada murcha que nos ajuda o Scouting. E a gente pensa, once a Scout, always a Scout. Para criar um fundejo, para criar um fundejo de um líder da nossa comunidade. E a Eve, a gente tem uma honra de Porta Kinan, a Eve, e naturalmente, não só um honor, mas um prazer grande, para não só chamar a Bombeini e para bem na Diretiva Novo, mas também a gente desea uma honra de um éxito e com Deus iluminar, para ter um bom trabalho para o Hasei de três anos aqui. Mas também agradecer a todos os líderes, todos os líderes presentes, para o trabalho incansável com o nosso Hasei, e também o trabalho voluntário, com o nosso Hasei que era invertido no mês, para não ser um bom líder para criar mais líderes. E também todos os jovens com a Scout, com a parte de Ful e Família, com a grande Scout em Aruba. Também agradeceram. E a gente sabe que é o nosso líder lá em Miami. Na maior, é muito obrigado para estimular o Hasei. É muito fácil. Quando o Hasei está chegando também, eu estava tentando o Scout, e é um sacrifício. Não tem um encontro, não tem um março, campamento, não tem um weekend. Mas é uma inversão muito importante na vida de nós. Na fim do dia, o que nos quer dá para nos reunir, por manhã, para ir para o mês um dia, tomar uma decisão para ir para o mês para frente, para ter uma família para frente, para ir para a rua para frente, e aqui é um bom começo. Para bem, todos os líderes, para bem a diretiva nova, com Deus bendicionar a vocês. De ato a tarde aqui, no centro juvenil de Washington, a instalar Christopher Lee como alto comissário. Christopher elaborou um pouco mais sobre o ato de instalação. Aue tarde, todo tem um ato de instalação de o Hove Bestur de Scouting Aruba. O Hove Bestur é um órgão que coordina o assunto operacional, financiero de formação e também de programa para que associações, que consistem de 12 grupos e mais ou menos 450 membros. A diretiva Aue, a instalar minha pessoa como alto comissário, Sr. John Hassen como International Commissioner, Sr. Adeline Trimond-German como e-hacasei de assunto de communications, Sr. Marta Gomes Winterdahl como e-hacasei para o assunto operacional, e Sr. Davany Martinez como e-hacasei para o assunto de formação de adulto. Também nos instalamos nosso equipe de colaboradores que assistirem e o Hove Bestur nos próximos três anos. O weekend aqui, especialmente, está com o nosso campamento Jouta e Jouta, que toma lugar desde Javierna, que ainda não está contando com 100 e 2 participantes. Bafers, Welpen, Verkenners lideram e maioram todos os presentes aqui para experienciar o acto de instalación de um bom ambiente. Sr. Aline Faro, secretária de Comédia e Scout em Aruba, está ampla com a tarde aqui. A cerimônia aqui é bonita, nós estamos contentos com a Miratura e Scout no cabine. Nós estamos aqui com a F.R. Kenner e a Explora, estamos acampando aqui. E agora, a nossa invitatura é Bafers e Welpen e os demais líderes que estão acampando também para estar presentes. Mas é uma parte de nós, uma parte de nosso tour, e, como muitos, como membros, é importante para saber quem está dirigindo a organização. a diretiva aqui, agora que eu vou instalar, não tenho mandato para três anos, dirigir, organizar, as atividades para o Scout em Aruba, entregar no programa e, depois, o nacional comitê com os representantes de cada grupo aprobar o programa e, depois, não tenho tarefa para controlar e executar o programa e ganhar feedback, ajustar um trimestre para ir porcar o mais melhor quanto possível para a organização, para ficar ativo e formar um líder no futuro. Amita, Patrick Ivron, para Telenoticias.